Análise comparativa entre padrões de similaridade de perfis colonais de Acinetobacter balmani obtidos a partir da técnica de Pussyfield e Erick PCR. Acinetobacter balmani é uma bactéria agronegativa, isolada frequentemente em infecções relacionadas à assistência à saúde. Seu perfil de virulência auxilia que a balmani permaneça durante longos períodos de tempo em ambientes secos e com pouca disponibilidade de nutriente, facilitando a disseminação bacteriana no ambiente hospitalar. A caracterização clonal de isolados bacterianos é uma importante ferramenta para o monitoramento epidemiológico e identificação de disseminação bacteriana intra- e inter-hospitalar. Pussyfield é considerada padrão ouro para a elaboração do perfil clonal desta bactéria. Entretanto, o alto custo e complexibilidade dificulta sua utilização para resultados rápidos. Já a técnica de Erick PCR possibilita a relação clonal de isolados com menor custo e de forma mais rápida. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi comparar os perfis clonais de Abalmani pelas técnicas de Pussyfield e Erick PCR. Sete isolados bacterianos perfilados previamente por Pussyfield e divididos em três perfis clonais A, B e C foram submetidos a Erick PCR. A análise dos resultados foi realizada utilizando o coeficiente de similaridade de disse e os dendogramas pelo método de agrupamento dos pares não ponderados com média aritmética. A análise dos dendogramas apresentou maiores índices de similaridade quando obtidas pela técnica de Pussyfield. Os clones dos grupos A, B e C apresentaram 100% de similaridade entre si. Com Erick PCR, obteve similaridade de 100% para os clones do grupo A, 97% para os clones do grupo B. Dois isolados, C1 e C2, apresentaram 100% de similaridade entre si e ambos apresentaram 98% de similaridade com C3. As análises comparativas entre as duas técnicas apresentaram o mesmo padrão entre os três grupos, sendo que os grupos A e B, com similaridade de 68% e 54%, quando analisadas a partir das técnicas de Pussyfield e Erick PCR, respectivamente, distanciamento proporcional foi observado quando foi comparado os grupos A e B com o grupo C, obtendo-se similaridade de 56% a partir de Pussyfield e 25% com Erick PCR. Dessa forma, os resultados obtidos através de Erick PCR apresentam similaridade aos obtidos a partir do Pussyfield, sugerindo uma eficácia dessa técnica para a obtenção de dados epidemiológicos, podendo ser uma alternativa para a tipagem clonal de Abalmani, principalmente quando há necessidade de rápida avaliação de surtos e disseminação em hospitais. Dessa forma, os resultados obtidos a partir de Pussyfield e a partir de Pussyfield e a partir de Pussyfield e a partir de Pussyfield,